Léo, você arrasou no programa Silvio Santos e sem dúvida arrasou também com esse bate-papo no camarim que enquanto o Léo conversava com o Silvio Santos no camarim, Chico gravava. Ah, o Chico que é o espião. Olha, pois é, é danado, hein? E olha só como foi o papo, vamos lá. Chico é uma mulher perfeita. Muito bonita. Tá, claro que dá. Se você chegar em qualquer lugar, no Brasil eu não sei, mas chegar em qualquer lugar que ninguém saiba, todo mundo diz que você é mulher, mas nem discute. E eu fiz essa roupa só pra te ver, ó. Mas nem discute, quer dizer, ver com qualquer roupa. Agora, filuca eu não sei. Não, mas tá muito perfeito. Se o meu marido dela, ela se casou. Tá muito bem feito. Prazer. Tudo bem. Você é brasileiro? Sou brasileiro. E como é que você gostou dela? Ah, é linda assim, como é que eu não vou gostar, né? Muito bom, parabéns. Obrigada, prazer. Prazer. Ninguém disse que você foi rapaz o dia. Oba. E você normalmente é da Cine, você trabalha em quê? Eu sou jornalista. Não, não. De jornal mesmo, não? Eu trabalho no programa da Sônia Abrão. Entendi. Eu trabalho na Sônia Abrão. Ah, no programa dela? É. Mas assim? Assim. Com o moirinho? Não, com tanto glamour. Com o moirinho, assim. Sim. E ela sabe se você é menina? Claro que sabe. A Sônia foi minha madrinha de casamento. Você casou com quem? Com ele. Com ela. É. Casada com o papel? É. Aqui no Brasil? Sim. Puxa, legal. Uau, Silvio. Você é muito chupeta, Silvio. Você é muito chupeta. Muito engraçado. Foi? Mas assim? Parece que ela é lá que ela caiu de paraquedas. Ela vai tipo pá. Nossa, você. Ah, eu não sei se deu tempo da Léo falar para ele que ela surgiu no programa dele, né? Falou. Ela falou no palco. Mas falou antes, tá? Então, ela falou no palco. Aí foi antes dela entrar no palco. Aí é aquele papo de bastidor que ele sempre vai visitar a gente nos camarins antes de começar. Vai lá, cumprimento, né? É de uma gentileza total, né? Esse tipo de atitude. E ele foi fazer isso com o Léo, que estava lá. E aí deu esse papo muito legal que vocês acabaram de ver aí. Eu adorei.